Bom, falando em gente boa, Barbardade, vou receber dois amigos aqui. Pensa nos caras que estão cantando estilosos, meu rapaz. Bilionário e o Zé Rick. Tudo bem, bilionário? Bem, vai. Agora melhor estar no seu programa, né? Pela primeira vez agora como o bilionário Zé Rick. E pra nós é sempre um motivo de alegria, né? Pra poder participar do seu programa. E ao todo o povão que está sintonizado aí, a galera toda. É o bom dia do bilionário, né? E aí, Zé Rick, beleza, cara? Graças a Deus, agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso seu. E dar um bom dia, né? A todo o senhor telespectador que está curtindo esse programa seu. Esse projeto é um tributo ao milionário Zé Rico, na verdade. É um tributo ao Zé Rico. Vocês que gostam das músicas do milionário Zé Rico, regravaram algumas e fizeram algumas inéditas, né? Isto. Antes de ser cantor ainda menino, sempre fui fã do saldo Zé Rico, certo? A gente teve a perca dele e eu sempre ganhei um dinheirinho sempre cantando música do Zé Rico. Aí encontrei o bilionário e falei, bilionário, por que não a gente formou uma dupla em homenagem ao Zé Rico? Fez zero bem, a dupla ficou boa, rapaz. Graças a Deus, agradeço. E nós vamos mostrar para o povo como é que ficou essa dupla. Eles vão cantar para a gente a carta. Sobe o som aí, bilionário Zé Rico. Estou escrevendo esta carta meio aos prantos. Quando você ler, eu vou estar bem longe. Não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. Perdoa, amiga, são coisas que acontecem. Dê um beijo nos meninos, pois eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. Quando eu cheguei no portão da minha casa, como se eu tivesse asas. Me senti igual criança, deu vontade de voar. Quase entrei pela janela, minha esposa ali tão bela. Dei um forte, um longo abraço e comecei a chorar. E com as lágrimas as palavras vinham e rolavam como pedras. E ela soa me escutar. E ao enxugar minhas lágrimas, um beijo revelou que já sabia. E ao enxugar minhas lágrimas, um beijo nos meninos, pois eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. 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 Obrigado.